Muito pesado, tá vendo? Quero manter todo esse seu comprimento pra deixar você mais jovial e um ar mais sensual. Então vamos deixar ele num perímetro mais curto, numa ongulação, pra você aproveitar a sua ondulação. Tudo bem? Perfeito. E mais uma vez, Lucilena mostra que é corajosa. Pessoal, aqui não é fraco não, ó. Ela deixou tirar mesmo, ó. As meninas já estão quase prontas. Mas e os rapazes? O cara aqui tá me dando uma surra, viu, Gugu? Cabelo curtinho dele, tem que ser todo na tesoura, bem feitinho, com elevação perfeita. E do visual velho e descuidado para uma imagem nova e moderna, a diferença é gritante. A técnica dos gêmeos realmente criou uma fachada moderna para a família da Lucilene. Será que vai combinar com a nova casa? O que vocês acham?